Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade. O município de Belforrocho, na Baixada Fluminense, tem quase 500 mil habitantes. A economia é baseada no comércio local, apesar de abrigar a indústria química Bayer do Brasil. O município tem 129 bairros e muitos não têm saneamento básico e nem as ruas são pavimentadas. O bairro do Babi é um exemplo desta situação. A Avenida Atlântica é a via principal, dividida pelo rio Guandu. As ruas transversais estão em péssimo estado. A coleta de lixo não é bem feita e os moradores acabam depositando detritos e entulhos nas margens do rio e queimando. Percorrendo os bairros, a gente observa acúmulo de entulho, a falta de pavimentação das vias, até mesmo perto de escolas e de empreendimentos imobiliários. No centro de Belforrocho, o acesso à estação ferroviária é difícil, devido à presença de camelôs nas calçadas que, além de prejudicarem a passagem de pedestres, colaboram para deixar o local sujo com restos de mercadorias.